Eu vou lhe dar a decisão Botei na balança, você não pesou Botei na peneira e você não passou Mora na filosofia Caqueimar amor e dor Mora na filosofia Caqueimar amor e dor Se teu corpo ficasse marcado Com lábios em mãos carinhosas Eu saberia para a mulher A quantos você pertencia Não vou me preocupar em ver Teu caso não é de ver Pra crer Tá na cara Eu vou lhe dar a decisão Botei na balança, você não pesou Botei na peneira e você não passou Mora na filosofia Pra queimar amor e dor Mora na filosofia Pra queimar amor e dor Pra queimar amor e dor Mora na filosofia 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 Obrigado.